E aí pessoal, vamos jogar aqui hoje Nexomon, fazer o teste, eu nunca joguei, e a gente vai jogar com carinha, como sempre, né também. Muito, muito tempo atrás, o mundo pertencia a gente, os humanos, nós governavamos e éramos o mestre dessa terra, nessa era de prosperidade. Mas então, num dia fatídico, tudo mudou, a nação do fogo atacou, dos altos céus desceram maus, maldades nunca faladas antes, é uma criatura, um monstro, Ele se proclamou o Omnicron, o rei de todo o Nexomon. Esse berremoto malvado ameaçou, engolia a humanidade, trazer as sombras, né, pra humanidade. Com o ívo de quebrar tudo, uma guerra eterna entre humanos e Nexomon começou. Centenas de anos de violência, humanos aprenderam como domesticar e ficar amigos dos Nexomon, e usaram eles contra o próprio Omnicron. Então, no meio da Era das Trevas, um homem bravo, um guerreiro bravo, conseguiu contra todas as adversidades, e com a ajuda de seus companheiros Nexomon, ele derrotou o Omnicron. A guerra acabou, e centenas de anos depois, séculos depois, a gente vive agora numa época de paz, junto com os amigos Nexomon. E já para as trevas do Omnicron, foi destruída para sempre. Ou era o que a gente acreditava. Dias atuais. O carinha morrendo. Isso é eu, né? Eu continuo atacando. O design desse bicho é bem legal. Omnicron. Até o fim da sua jornada campeão da humanidade. É, eu não sei quais botões apertar. Vamos ver aqui. Espaço? Não, é espaço. O mouse vai, mas... Ah, é espaço. E... Eu apertei espaço da outra vez, não foi? E eu perdi uma mensagem, né? É... Ninguém vai conseguir... Operar o Omnicron. O rei do Nexomon. Nesse dia é patrídico, meu... É... Meus descendentes, né? Vão subir das cinzas do seu mundo. Agora... Desapareça! Era um sonho. Nossa história começa com um jovem humano normal. Uma criança humana normal. Pouco sabe ele que sua vida está prestes a mudar muito, muito cedo. Logo, logo. Tá chateado. Investigar os sons misteriosos debaixo da escada. Vamos... Eu quero ver aqui as configurações. Não tem configuração de... Gamepad, né? Com a pena, mas é... É as que... Não tem nenhum Nexomon ainda. Eita. São 310 Nexomon. Tem um item ali em cima da mesa. Esse mecanismo está funcionando maravilhosamente, senhor. É o pai dele. Quase certeza que já está pronto para a distribuição. Deveríamos fazer essa distribuição. Eu seria o juiz disso. Me mostre agora. Com certeza. Por favor, me siga. Um laboratório dentro de casa. É um pouco... É um pouco... Problemático, né? A mãe dele também é uma cientista. São os dois... Um tablet transparente. Ai, eu estou com uma tosse hoje. Ah, meu... Será que o barulho até acordou, querido? Não precisa se preocupar. Por isso... Meramente mais um teste de nossa última invenção. Isso me lembra que... Eu acredito que o Ellie está procurando para você, querido. O Ellie ou a Ellie, né? Eu acho que é uma menina. Por que você não vai lá encontrar ela? É uma menina. Ela provavelmente quer mostrar a você seu novo brinquedo. Que excitante. Vamos pegar esse item aqui. Tem um negócio. Uma poção. Não pode entrar. Espera, seu pai está em uma reunião muito importante agora. Vá lá fora brincar com a Ellie. Ok? Não acordou agora. Não pode nem assistir televisão. Assiste pokémon na televisão. Melhor. Sai fora daqui. Fique longe da gente. Ela tem um Nexomon já, né? Não pode levar o Atras. Ele não é seu. Não vou alugar nenhum sem esse robô. Vai embora. Vem aqui. Tem que ensinar. Pronto. Meu rapazinho já está puto. Qual é o seu problema, criança? Olha, ali. Ele derrubou o container de Nexomon. Nexomon. Nexoball. Aposto que ele roubou também. A gente tem que pegar de volta. Ei. Não é seu. Pronto. Acabei de roubar. Agora está sendo roubado. Como é que você é tão forte? Atras, agora é sua chance. Sim, mestre L. Tô indo. O que é que esse robô idiota vai fazer? Hip Rocket decolando de novo. Rápido. A gente tem que levar o... Pegar esse Nexomon de volta. Aí tem vários, ó. Selecta um Nexomon para mais informação. Bull Lazy. É uma... Uma... Como é? Uma raposa preguiçosa. Blizzle. Será que essa patinha é normal, é? Terra. Água. Voador. Fogo. Sprank. Velocity. E Petrill. Eu acho que eu vou de Fedra. Ou Vou Lazy. Deixa eu só olhar direitinho. Não se aparecem as coisas de stats. Tipo normal. Os ataques são bem diferentes, né? O ataque já vai 127. Não, esse aqui eu não... Todos são a mesma realidade, né? 5. Tipo vento mesmo. Eu tenho meio mais ataque. É tipo vento e a velocidade lá embaixo. 57. O bicho que se chama Bull Lazy. É mais rápido que ele. 68. O bicho que eu vou de Velocity. Tem como dar errado um... Um gatinho. Do tipo elétrico? Não tem. Tá 67. Por que esse bicho é tão rápido? Se ele é preguiçoso. Tô só abrindo aqui. Deixa eu só comparar aqui os stats. 108, 100, 135, 83, 57. Tem menos HP. Estamina é igual. Vitamina é uma questão. Ataque menor... Defesa menor. É velocidade maior. No caso não tem ataque... Ataque físico especial, né? É só... Um tipo de ataque, um tipo de defesa. Vamos develop a kit. Velocity. Ninguém vai perceber que pegou um, né? Pegou seu primeiro Nexomon. Carinha, voltou. Ei, o que você tá fazendo com o meu companheiro? Isso. Eu posso lidar com você do meu próprio jeito. Você não tem nenhuma chance contra o meu Nexomon. Ei, usa o Nexomon que você pegou agora pra lutar com ele. Enquanto isso, os stats estão lá dentro. Nem aí pro que tá acontecendo aqui fora. Ah, e ele fica olhando pra mim. Ele tem scratch, ataque 30, 100% de decisão. Ah, dá pra ver tudo aqui já, assim. Pulse Shot. Tipo elétrico. Isso aqui é tipo normal. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá de brincadeira, né? Tá de brinqueixo comigo. Foi maravilhoso isso. Impossível que essa tenha sido a sua primeira luta, Nexomon. Ah, sim, tá quase esquecendo. Eu deveria introduzir você a minha mais nova invenção. É o Atlas. Olá. Você vai amar ele. Deixa eu mostrar a você o que ele pode fazer. O que é que a gente tem aqui? Ele é um Nexolord. Nexolord. E essas folhas voando. Essa imagem. O grande Nexol. O grande treinador do Nexomundo. Não. O maior treinador do Nexomundo do mundo. E você deve ser bem... Isso é ele que tá falando, né? O bicho... Eu atalho a pessoa falar. Eu sou o maior treinador. Garoto. Bem, eu não... Não acho que importa. Não é? Até mesmo eu não posso... É... Prestar atenção na... Em todos esses fracotes aqui. Nesse lugar... Idiota. Esse é o seu Nexomon, garoto. Não pertence a você, não é? Talvez você acredite que você merece usar o Nexomon. Tem o que é necessário para ser um verdadeiro treinador. Vamos, garoto. Me mostra o que você pode fazer. Eita que o cara deu um pulo e quebrou a calçada da... Não precisava disso não, cara. Você tem a determinação de roubado de mim. Por que é que você está tão assustado agora? Pode ficar com esse Nexomon, seu moleque. Que sirva para sempre... Ahn... Uma lembrança... Vergonhosa de quão frappote você é. Agora... Sai da minha frente, se você puder. Levanta, lixo. Sim, meu Lorde. Adeus, crianças. Elas vêm para que a gente não cruze nosso caminho novamente. Que cavaleiro gentil? Hã? O que deu errado com ele? Ele obviamente está planejando algo... Mal. Não notou nada estranho sobre ele? Como fazer o chão explodir? Ele vem aqui todo o tempo. Ele deve estar relacionado à máquina secreta que seus pais estão construindo. Talvez... Talvez a gente deve seguir ele? Você está maluca? Seguir aquele cara? Ah, agora não, né? Isso não é um videogame. Assim... O robô que ela criou... Tem um chato GPT versão 53... E é mais inteligente que ela. Ei... Isso pode ser importante, a gente devia ir. Acho que a gente deveria ser... Acho que você... Deveria ser o personagem inteligente nessa história, não? Bem... Então aqui tem uma ideia inteligente. A gente deveria... Pegar outro Nexomon. Ok? Assim a gente... Não vai precisar... Temer... Nada. Enquanto a gente segue o Nexolog. Tenho certeza que o Atlas pode ensinar a você como capturar o Nexomon. Eu acho que eu devo isso a você, por me salvar. Ah, não. Lá vem tutorial. Eu não vou traduzir tutorial, não. É... Tudo bem. Me sigam quando vocês estiverem prontos. Lá na frente. Você sempre quis aprender como... Sobre Nexomon, né? É... Eu chego... Eu alcance vocês mais tarde, ok? Não tem nada escondido aqui. Vamos salvar. Eu não sei se esse jogo é estável, se ele dá problema, se não dá. Mas bem bonitinho. Gostei dos gráficos. Ah... Finalmente está aqui. Vamos lá. Deve ser a mesma coisa. Armadilha Nexon. Não é Poké Ball. Ah, o do Coromão era o mais legal. Quero... Spinner, né? A graninha que está balançando. A graninha que está balançando. Quer dizer que se eu ficar andando aqui, não encontra nunca uma luta, será? O paciente é interessante. Bonitinho ainda. Tem que usar já o bicho. Ah... Seleciona Nexomon. Ah... Os dourados têm 100% de chance. Por que eu vou usar um dourado? Pô, filho. Guarda esse dourado aí para machucar. Pô, filho. Pô, filho. Essa armadilha parece uma... Marmita. Pocão. Ele é bonitinho isso aí. Bear on. De brown, mais bear. Colocar no time, brown... Não dá para colocar apelido, não. Pelo jeito não. Muito bem. Ei! Finalmente consegui dois Nexomon. Depois devem... Você... Conseguiu, né? Finalmente. Depois devem ser mais fácil agora. Nexomon que você capturou é um pouco... Está um pouco exausto de toda a batalha, não acho? Aqui. Pega esses itens para curá-lo. 5 poções... Mais tutorial de como curar os pokémons. Vai mostrar que tem uma menina ali que cura. Eu tenho um plano. Eu perdi as... Pegadas... Do Nexolord. Mas tem outro jeito de... Descobrir as coisas sobre ele. O rastro, né? O Trex, no caso, vai ser o rastro. Tem um poderoso treinador chamado Ivan, que vive na cidade de Paron. Ele é um... Overseer. Overseer. Overseer vai ser, tipo, superintendente, administrador... Alguma coisa assim. Ah! Ele vai dizer o quê? Os Overseers são grandes treinadores escolhidos pelo Nexolord. Ele deve saber de algo. A cidade de Paron é bem perto. Então a gente dá uma visita no Ivan, fazer uma visita ao Ivan. E perguntar a ele sobre o Nexolord. Vamos, vamos. Vai ser... Divertido conhecer um... Treinador poderoso. Cuidado lá fora, tá certo? Eu vou contatar você assim que eu descobrir mais sobre o Nexolord, ok? Então, nossos heróis jovens embarcaram numa jornada para uma cidade pequena do Paron. Esperando... Ah, não precisava disso, né? Esperando encontrar o Ivan, o Overseer da cidade. Tem... Dez necessária. Esse narrador. Tem que encontrar uma poção. Vamos ver aqui as primeiras lutas. Tá, que se é tipo planta. É resistente aqui também? É, não é muito efetivo. É, não é muito efetivo. Muito efetivo. Não há chance de capturar. Vamos ver. Sacr App rendre os lados da mesma coisa. Conveni os lados são foxes. Tá, deixa? Tem que ganhar cinco ali. orean... o fã de câmbio e aí tem a raridade ali né e o carro depois dele e sabe quanto mais raro mas só que é E aí E aí Olha, isso é incomum, Alboca. Endy... Pegar esse. Ia pegar. A estamina já tá acabando dele, né? Onde é que vem quantos gastos de estamina? Ah, embaixo. 5, 8, 7. Eu tenho 61 de 100. É tipo... Eu não tenho a estamina, só que lá... A estamina era bem menor. Tipo voador, será que mata? Ele é um Robin Hood. Robin Hood. Eu não tenho a estamina, só que eu 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 tenho a estamina Acho que mais uma luta pra passar de nil. Ah, isso não é bonitinho, né? Dando de um... 14. 14. 15. 15. 16. 33. 35. 37. 38. 39. 39. 39. 40. 30. a lá outra. A comer isso. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Agora que eu percebi que aqueles stats que mostravam lá, era dele em nível mais alto. E aqui, em nível baixo, ele tá com o stat normal do Pokémon. Normal, normal não, mas as próximas do normal. E aí, eu tenho três de plantar. E aí, eu tenho três de plantar. E aí, eu tenho três de plantar. Colocidade de dois, no nível três. Comum. Isso é comum. Isso é incomum. Eu achava que esse battleground, ele era tipo normal. Por isso que eu capturei mais um de planta. Olha, depois de passar um tempinho aqui. Armando e vendo os Pokémon que tinha. Os Nexo Moons que tinha. Eu peguei esse Bastion. Ele... Não. Já tá trocado, não. Vamos lá, vamos lá ver os infos. Esse é especial, né? A raridade, tá? Nível 8 já. Isso aqui é raro. Provavelmente deve ter épico, lendário ainda. Isso aqui é comum. Isso aqui é comum. De vento. O Baron, que é incomum. Isso é incomum de planta. Eu vou ver qual que eu vou ficar. Isso aqui parece ter mais... Ter mais... Status, sabe? Assim, deixar de dormir, prender e tal. E o Mustino, isso aqui vai de base, eu acho. Logo, logo. Tem que eu pegar outros. Vamos ver agora. Se não tiver ganado, pra chegar na cidade do Ivan, apenas... Peguei em frente. Não esqueça de tentar capturar mais Nexo Moons, escondendo-nos na grama. Cidade de Paran tem um centro de cura. E até mesmo uma lojinha, onde você pode parar lá e comprar algumas coisas. Vamos. Embaixo tem um machado. Acho que não tem nem saída, né? Luta? Você vê isso, garoto? Em tempos antigos, um areó lendário construiu um sistema chamado de... rede de transporte. Rede de... de teletransporte. Ele usava tóteis como esse pra viajar e proteger o mundo inteiro instantaneamente. Inacreditável, né? Hoje em dia, os teletransportes são inúteis. Já que ninguém sabe como eles... Como restaurar eles. O atual tem que ele... Ah, Léo, qual? Ah, e esse preto, né? Aí eu tava vendo se não achava que era um caule ou alguma coisa. Ei, o que é essa coisa? Tem uma aura bem fraquinha lá dentro, mas eu não consigo... Eu não acho que tem nada que a gente possa fazer por enquanto. Mapinha curto, né? Desculpado com os mapas de Pokémon que é enorme, alguns. Tem um item pra pegar. Aqui tem um item. Ah, e aquele ali quando tem aqueles... As luvas de boxe que é pra... Lutar, né? Ei, você é um treinador? Novo? Novato e devem... Nunca devem sair muito longe das suas cidades. Perigoso aqui fora. Deixa eu me dar algumas coisas pra ajudar vocês nessas viagens. 300 moedinhas. Pega essas moedas... Para a cidade de Parham e... Pega alguns suprimentos da loja... Você pode me agradecer depois. Ei, você. Eu vejo que você tem alguns Nexomon. Não acho que você pode fazer. Vamos. Não seja... Vergonhoso. Não tenha vergonha. Eu também sou um novato. Versus. Não aparece o nome dela. Tornado. Eu acho que tem 80% só de acertar. Ah, nada mal. Eu acho que eu tenho um caminho pra seguir. Olha pra isso. Mais um alvo pra meus novos Nexomon. Eu tô numa... Onda de vitórias hoje. Tem dois. Ah, nuts. Dandemil. Dandemil. Isso é a evolução do Dandemil. A nível 3. Ou é outro? Estranho, né? Não me prendeu. Dura quantos tempos? Uma mensagem. Uma mensagem. Não é da... Não para. E aí é um pouco foi né eu vou te fazer nada e de novo e vai conseguir trocar tá preso e não posso acreditar não é novato não tem jeito E aí E aí E aí E aí o que ele tá acontecendo aqui e rumores e treinadores muito perigosos causando problemas para todo mundo e a não tenha medo vai ser uma chance de a gente chegar em e um deles zero nenhum nada e aí e o carinha dono da casa me ajuda e mesmo o nexo guarda sabe o que que tá acontecendo e aqui tem um e aí e aí e aí e aí o carinha do caminho garoto a né que o seu guarda vai cuidar disso E aí E aí E aí E aí E aí parece um treinador poderoso decidiu queimar essa área A gente não tem nenhuma liderança por enquanto Mas a gente não pode Não deve estar tão longe Que horrível Aquele estranho Terrível Colocou Fogo nesse lugar todo Dizem que As pessoas estão Causando muitos transtornos Sobre todo o mundo Ao norte da cidade de Paro Gato Zip Não use me interromper O grande mestre de Rosso Apenas com um completo silêncio Eu poderei capturar a natureza A beleza Nas minhas telas A beleza da natureza Nas minhas telas Mas sério Vai embora garoto Mas sério Vai embora garoto E é aqui que a gente Cerra Primeira parte do Nexomon É, eu acredito que vai ter continuação Eu gostei De', eu acredito que vai ter continuação